Salto, zela, pra dançar, mulher é beira Mulher, mulher é beira Mulher, mulher é beira Tu me ensina a fazer reina Tu me ensina a fazer reina Eu te ensino a não curar Em noite de fogueira, cartão de lula não despeza de suas armas Para brincar de São Pedro, de Santo Antônio, de São João Porque o cagasso é a força do menor destino contra a séria que ocorre o seu lugar Porque o cagasso é a saudade da mulher moderna que vê seu marido partindo para o sul Em busca de uma vida melhor Porque o cagasso é poesia Porque o cagasso é arte Porque o cagasso é paixão Samba, meu Deus Quem irá se apresentar nos estantes É a quadrilha que resgata a cultura e a magia do cagasso Arranhados na testinha Rússio, vamos levar Música 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 Música